E hoje ele quer mudar a situação da tua vida, não está falando somente física, mas espiritual também. O meu Jesus hoje está em conto a corações depressivos, ansiosos, sem esperança, mas ele está dizendo hoje eu tenho perdão para os teus pecados, hoje eu tenho salvação para a tua alma, hoje eu tenho alívio para o teu coração, hoje eu posso resolver o teu problema. Diga para ele o que você quer, diga para ele o que você precisa, aonde você estiver ouvindo esta palavra, diga para ele, come a ele, fale para ele, diga, diga, ele pode resolver os teus problemas. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, eu não conheço causa impossível para o meu Deus, eu não conheço causa impossível para o meu Deus. Para terminarmos que o tempo já se foi, Lucas 7,11, a Bíblia vai dizer que Jesus se encontra com a viúva de Nair, aquela mulher não tinha mais esperança, aquela mulher não tinha mais alegria, havia enterrado seu esposo, agora estava ainda a caminho com a multidão enterrado seu único filho, não era somente o seu filho, não era só o sentimento de mãe, mas era o sentimento também, mas era o sentimento também, de prosperidade para sua casa, porque aquele menino seria quem daria o sustento para ela, a Bíblia vai dizer que aquela mulher está chorando, obviamente a angústia grande de uma mãe que está em caminho enterrado seu filho, lá vem Jesus na outra multidão, ah meu Deus, Jesus está alegre com seus discípulos e o povo, porque onde Jesus está tem alegria, aonde Jesus está até a tristeza salta de alegria, e neste conto não é diferente, estamos em uma praça pública, mas o meu Jesus está aqui, é a minha alegria verdadeira, é a minha paz que é sã de todo entendimento, hoje Ele está dando alegria para o teu coração, hoje Ele está dando paz para a tua alma, lá vem Jesus, eu gosto dele, eu amo a forma que ele fala, porque Jesus Ele gosta de ir contra as lógicas humanas, como é que a multidão está vindo para enterrar o menino, e Jesus tem que dizer, não chore, como eu não chorar em uma situação daquela, Como não se desesperar numa situação daquela É porque quem estava falando garantia a certeza de vitória Nesta noite Deus está dizendo pra alguém Eu vou mudar o quadro da tua vida E quem está falando é aquele que abre porta, fecha a porta É aquele que tudo pode É aquele que tudo faz Ele é Jesus de Nazaré Ele é a solução pro teu problema É Ele Não chores E a minha Bíblia vai dizer que Jesus tocando no menino O menino ressuscitou Jesus trouxe a alegria de volta para aquela mulher Jesus trouxe a solução para aquele problema Jesus, Ele trouxe a solução para aquela mulher O que pra aquela mulher já era o caso encerrado Jesus disse, ainda não é o fim E hoje Ele me trouxe aqui pra profetizar em tua história também Ainda não é o fim Ainda não acabou Ainda tem um jeito Ainda tem uma esperança E a esperança é Jesus de Nazaré A Bíblia Sagrada está recheada de fatos que Jesus solucionou problemas Mas um dos mais lindos É que Ele ressuscitou Ele ressuscitou a Lázaro Ele ressuscitou o filho da viúva Ele curou a sogra de pedra Ele entrou na casa de Jairo Ressuscitou a sua filha Ele curou a mulher do fluxo de sangue Mas o mais lindo que eu acho É o que todo mundo estava esperando Ah, talvez até o inferno Deus acreditou A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 20 A palavra do Senhor Jesus vai ser bem clara Quando Maria e as mulheres vão ao sepulcro A palavra do Senhor Jesus vai ser bem clara no texto Que Maria, ela se espanta Por quê? Porque o sepulcro está vazio Jesus, a qual havia sido crucificado Ele não estava lá o seu corpo Aleluia Sabe o que eu acho lindo com isso? É porque não reconstruiu a arca Mas não resolveu o problema da humanidade Veio mais ex, libertou pobre e tudo mais Mas não resolveu o problema da humanidade Só que vem Jesus Sem parecer Sem formazura Mas Ele era o Filho de Deus A vida vai dizer Que o anjo Diz para aquela mulher A mulher não chore Ele não está aqui Ele só ressuscitou Só que o que eu vim dizer para você esta noite É que Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele está vivo Oh glória Deixa eu ministrar Deixa eu falar Tem gente que coloca a sua esperança em coisas babadas Tem gente que coloca a sua esperança em coisas passageiras É no relacionamento que foi frustrado É em uma família bagunçada É em algo passageiro Tem gente que coloca a sua esperança Em Deus Feito com a mão de homens Tem gente que coloca a sua esperança Em redes sociais Tem gente que coloca a sua esperança Em amizades frustradas Mas esta noite Eu, irmã Sara Eu vim falar para você Que o problema da tua alma O problema do teu coração É esta causa Que você já olhou para um lado Você já olhou para o outro E não foi resolvido E não foi resolvido Sabe quem pode mudar o seu problema É aquele que veio Marga a morte de cruz Rejuçando Ele venceu a morte E Ele está vivo Só quem acredita que Ele está vivo De glória a Ele Só quem acredita que Ele está vivo Exalte a Ele Só quem crê que Ele está vivo De glória a Ele Nesta noite Eu vim pregar para você Que o meu Jesus Ele vive Ele pode mudar a tua história Ele pode mudar o teu problema Porque nem a morte Foi capaz de prender o meu Jesus Porque nem a morte Foi capaz de prender o meu Jesus E o melhor O texto atual Nós lemos João 14 Vai dizer Jesus está numa ocasião Se despedindo dos discípulos Ele olha e diz Por que estás triste? Não se tumbe o nosso coração Aleluia Sabe por que a igreja é perseguida E ainda está de pé? Sabe por que os crentes Estão achados de louco? É porque vivem pela fé Ele está vivo E eu acho a Jesus A sua palavra diz Não se tumbe o nosso coração Crede em Deus Crede também Ele sabe por que Na casa do meu pai tem morada Eu vou preparar os lugares Eu vou preparar os lugares Eu irei preparar os lugares O mais lindo de tudo aqui Ele vai voltar O mais lindo de tudo aqui É se Jesus lhe soluciona Ele vai voltar Ele vai voltar Ele prometeu e ele vai cumprir Irmã Sara Como você pode ter tanta certeza nisso? Sabe por que? Porque eu também fui um projeto Não esquecido Eu também fui um projeto abandonado Olharam pra minha história E disseram Não dá seis meses de vida Sarinha teve leucemia Câncer no sangue A medicina me desenganou De todas as formas Disseram que eu chegaria Aos 15 anos de idade Mas se chegasse Era com sequela no corpo Talvez eu não ia entrar Talvez eu não iria falar A medicina olhou para os meus pais E disseram Leva pra casa Espera a morte chegar e levar Porque não tem mais jeito Mas em um culto de crianças Uma criança de nove anos de idade Pregava naquele congresso Aquele menino me chamou na frente Eu em uma cadeira de rodas Aquela criança estendeu a mão E disse Jesus está curando esta menina Jesus está curando esta menina Jesus está curando esta menina Para muitos Que eu não chegaria aos 15 anos de idade Hoje tenho 25 anos Não tenho sequela no corpo Porque quem me leva a minha vida Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Glória E acredite A quem me chama de doida Acredite A quem diga Pra que pra cá Gritando desse jeito Acredite A quem diga Pra que fazer tudo isso Sabe por quê? É porque se dependesse do homem Eu estaria debaixo de sete povos Enterrado Mas ele me devolveu a vida Então é por ele Que eu grito Que ele salva Que ele lhe dava E que ele ganha É por ele Para ele Hoje ele está aqui E ele está dizendo Eu vou mudar a tua história Eu vou mudar a tua história Eu vou mudar a tua história Hoje Eu vou mudar a tua vida Hoje Eu marquei esse encontro contigo Hoje Pra que tá Nunca mais será o mesmo Hoje eu estou entrando Nos lares Assim diz o Senhor Hoje eu estou fazendo Algo na flore Ele está mexendo Aonde Aonde tem uma estrutura Quebrada Aonde tem alguém Desenganado O meu Jesus Está me direcionando E ele está dizendo Hoje eu estou entrando Em famílias Desenganadas Mas hoje eu estou entrando Com uma solução Que resolve todo o problema Hoje eu estou entrando Em causas impossíveis Esse é o Jesus Que é o seu grande E Deus acredita Esse é o Cristo Que nós cremos É aquele que Feio Morreu Mas ao terceiro Diga Que ressuscitou E está aqui No nosso bem Como é que ele Repara essa dor Hoje É por isso que eu amo Falar do meu Jesus É porque não há Ninguém como ele É porque não há Ninguém como nosso Deus O cantor Se quiser cantar O ruim Fica à vontade O meu Jesus Hoje Ele está batendo Na porta Do coração De alguém O meu Jesus Hoje Está batendo Na porta Do coração De alguém Sabe Essas lágrimas Que você derramou No seu rosto Aí agora Sabe Esse incômodo Dentro do teu coração Sabe Esse chama Queimando Dentro da tua Alma Não é Irmã Sara Porque Irmã Sara É até pequeno Animais Literalmente Mas É o próprio Espírito Santo Batendo na porta Do teu coração Hoje É o próprio Espírito Santo Batendo na porta Do teu coração Hoje Deixa eu te dizer Uma coisa Você tem uma alma A sua alma Precisa de salvação E não A salvação Não está Em qualquer A salvação Não está Em qualquer Ambiente A salvação Não está Em outro Lugar A não ser Em Jesus De Nazaré Ele é o caminho Ele tira Toda 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 Possibilidade De existir Outro caminho Ele disse Eu sou Ele é a verdade Ele tira toda Possibilidade De ter outra Verdade A palavra do Senhor Diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará É Jesus Que liberta Ele é a vida Ele tira toda A possibilidade De ter vida Em outro ambiente Sabe Esses lugares Não te cabem mais Sabe Esses ambientes Já te frustrou demais Sabe Esse ciclo De amizade Já lhe atrapalhou demais Jesus Jesus hoje está Te chamando Para um encontro Jesus hoje Está te chamando Para algo maior Ei meu filho Ei minha filha Você tem um valor E ele hoje Está te chamando Para um encontro Particular Ele hoje Está dizendo Para você Deixa eu resolver O teu problema Deixa eu mudar A tua situação Talvez você diga Uma sala Mas eu já Bati em várias portas Eu já fui Em tantos locais Eu já procurei Em vários ambientes Mas faltou Que ó Faltou Na sua presença Eu quero te dizer Uma vez conhecido A Cristo Mas nunca Você esquece O que ele É que vai te fazer Então deixa Ele mudar A tua história Hoje Eu quero saber Onde está A primeira pessoa Para o Senhor Onde está A primeira pessoa Que queira Esse Jesus Que soluciona A tua mãe Eu quero saber Onde está A primeira pessoa Que quer entregar A sua vida Para esse Jesus Que muda a situação Jesus Hoje está Te chamando Com amor Vem Jesus Jesus Hoje está Te chamando Com a mão Vem jovem Vem homem Vem mulher Esse mesmo Jesus Está aqui hoje Para assarar As tuas feridas Esse mesmo Jesus Está aqui hoje Para perdoar Mercados Esse mesmo Jesus Está aqui hoje Para mudar A situação A tua história Vem Aleluia Quem faz A obra É Ele Não se prenda A nada Deixa Ele Mudar A tua história Onde está A primeira pessoa Para o Senhor Jesus Nesta noite Tem alguém Para o Senhor Nesta noite Ele te ama Ele te conhece Antes mesmo De nascer Foi Ele Quem te formou E em ti Ele tem um grande propósito Você tem o valor Você tem o valor Jesus te ama Jesus te chama Não há vida Fora da presença Desse Deus Mas se não tem Que Deus em Cristo Nos abençoe Que Deus possa lhe dar Uma outra oportunidade Sabendo que o dia De amanhã Só pertence a Ele Mas eu quero orar Por você Onde você estiver Seja na sua calçada Dentro do seu quarto No seu lar Onde este aparelho Seu mar estiver alcançando Eu quero orar Por você E se você crer Pode dizer pra Ele Assim como Martimão falou Jesus eu quero Eu preciso ver Diga pra Ele O que você necessita Diga pra Ele Nesse momento Aquilo que você necessita Senhor nosso Deus Pai que estás no céu Nós a te rendemos Honra, glória e louvor Te agradecemos Espírito Santo Porque o Senhor é bom O Senhor é fiel As tuas misericórdias Elas não tem fim Elas duram para sempre Jesus nós te agradecemos Porque até aqui O Senhor tem nos ajudado Espírito Santo Aqui a tua igreja está Pra essa pública Senhor para declararmos Que o Senhor vive Para declararmos Que o Senhor reina Para declararmos Senhor Jesus Que esta cidade Pertence a Ti Espírito Santo Nós queremos te rogar Senhor Por cada vida Deste lugar Senhor Jesus Cada família Senhor Jesus Desta cidade Aonde Espírito Santo Este aparelho sonoro Estiver Entrando Ou chegando Aonde estiver Uma família Que necessita Ouvir a tua Poderosa palavra Senhor Jesus A minha palavra Diz Pai Que o Senhor Jesus Que é onisciente Onipotente Onipresente O Senhor Vê o que não vejo Faz o que faço E o Senhor resolve Que não posso resolver Senhor O Senhor É o Deus de perto E é o Deus de longe Por isso Senhor Jesus Eu quero O lugar a Ti Senhor Aonde estiver Meu Senhor Uma família Que necessita De Ti Pai querido Aonde estiver Alguém Trancado Em um quarto Sem esperança Aonde estiver Senhor Jesus Alguém Que precisa Conhecer Em Deus Que é a solução Hoje Senhor Jesus Visita Esta pessoa Hoje Senhor Jesus Encomoda Este coração Torte Na porta Jesus A tua palavra Ela sempre Produz uma efeita Ela nunca Bota vazia E nesta noite A igreja de Cristo Declara cura Sobre esta família Senhor Jesus Seja cura da alma Seja cura física O Senhor É o médico Dos médicos Porque o Senhor Cura o coração O Senhor Cura o físico O Senhor É o Deus E faz O que não Podemos fazer Espírito Santo Honra-te Para a tua igreja Que aqui está Nos ajuda Senhor Jesus A continuarmos Firmes Pregando Teu Evangelho Ah Espírito Santo Aqueles que Vieram aqui Senhor Mas hoje Decidiram Não nos fazer A confissão Espírito Santo Que eles Passam Voltar Para casa Com os Corações Cheios Com os Corações Alegres Cheios Da tua presença Sabendo Que só existe Um caminho Sabendo Que só existe Uma verdade Sabendo Senhor Jesus Que só existe Uma esperança Na live Senhor Jesus Aonde se tem alguém Que escutou Esta palavra Que precisa De alcança Visita Agora Também Senhor Com salvação Com cura Com perdão De pecados Meu Deus Faz a tua Boa vontade Obrigada Mais um Portudo Porque o Senhor É o meu Obrigada Jesus Quem pode dizer Glória a Deus Cargada E Não sente, não.